No livro de Êxodo, você verá o poder de Deus sendo exibido de um modo sem igual. Quando os filhos de Israel são finalmente liberados e alcançam o mar vermelho, Faraó tem uma outra mudança no seu coração. Ele rapidamente reúne seu exército e ordena que os persigam. Isso mesmo. Tudo indicava que o exército de Faraó estaria fazendo uma grande matança. Este é um dos lugares na Bíblia em que ela nos mostra que há um tempo que é inconveniente orar. Moisés cai na real. Ele vê a nuvem de poeira do exército de Faraó, que está a caminho. Não existe nada atrás dos filhos de Israel, a não ser o mar vermelho. E não existe nada na frente, a não ser o exército de Faraó. E o que fazer então? Moisés começa a orar e então Deus diz a ele. Por que você está gritando comigo? Por que você está orando? Na essência, o que Deus está querendo dizer para Moisés é Minha vontade é óbvia. Este não é o tempo para se ter uma reunião de oração. Existe somente uma direção para ser e essa direção é a água. Então comecem a andar sobre a água. Qualquer pessoa pode ver que esta é a única solução. E Deus disse mais. Diga para o meu povo ir adiante. Isso significava que deveria começar a andar sobre a água. Moisés teve uma grande fé naquela hora. Colocou-se no meio do caminho e disse Vejam a grande salvação do nosso Deus. Quando tiverem a fé para realmente andar sobre as águas, o grande milagre realmente acontece. E aconteceu. As águas partiram-se e um caminho com grandes muralhas de água em cada lado se formou em pleno mar vermelho. O povo de Israel marchou em chão seco entre as duas muralhas de água. Quando o exército egípcio chegou e perseguiu os filhos de Israel, as muralhas de água foram desfeitas. E o exército submergiu nas águas do mar vermelho e foram aniquilados. Quando você se depara com uma história como essa no livro de Êxodo, tem um assunto muito importante para resolver. Você acredita no sobrenatural ou você não acredita no sobrenatural? Eu fico simplesmente pasmado pelas tantas explicações que as pessoas tentam dar para essa história. Alguns dizem que não foi no mar vermelho, outros dizem que foi, a água era muito rasa, enfim, existem muitas outras explicações. Eu ouvi que um garoto, quando foi explicado que não era o mar vermelho, mas um brejo, um brejo vermelho, onde a água durante a época da seca era um rasa. E olha, ensinaram isso para ele na escola dominical. Quando o professor terminou, o garoto coçou a cabeça e disse, Bem, então isso foi realmente um grande milagre, porque todo o exército egípcio morreu naquela aguinha rasa. Outro garoto chegou em casa da escola dominical e a sua mamãe lhe perguntou, Escuta, Joãozinho, o que ensinaram para vocês hoje na escola dominical? João respondeu, Ah, nos ensinaram que o exército de Israel foi perseguido até o mar vermelho pelo exército egípcio. E então o que aconteceu? Perguntou a mãe. E Joãozinho falou, Bem, Moisés mandou construir uma ponte flutuante sobre o mar vermelho e o exército passou sobre ela. A mãe perguntou, já em desespero, né? João, foi isso que ensinaram vocês hoje na escola dominical? O pequeno João então completou, Mamãe, se eu contar a você o que eles me ensinaram, você jamais acreditaria. Quando você chega nos milagres do Velho Testamento, você tem que decidir se você acredita no sobrenatural ou se você não acredita no sobrenatural. Eu acredito nesse milagre, eu acredito nessa história exatamente como ela está citada. E sei que o que aconteceu lá foi exatamente do modo como está registrada no livro de Êxodo. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, ó, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isso? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. Tchau, tchau. Tchau, tchau.